Como é que é mau chapos sejam muito bem vindos convosco o suspeito do costume hoje trago-vos outro arcade clássico neste caso para a Mega Drive Super Hang On foi foi feito em 1989 para quem gosta de motos este é um dos clássicos must see must play bom vamos aqui começar o Arcade Mode temos aqui o Beginner Stage temos seis níveis vamos tentar fazer pelo menos um para o objetivo destes vídeos é recordar as memórias da nossa infância bem como mostrar às pessoas que não conhecem os verdadeiros arcade retro clássicos ok vamos embora Outride a Crys é aqui a música escolhida pelo Chubby vamos aperta este jogo é simplesmente magnífico 1989 esta é a versão da Mega Drive para a consola Mega Drive e eu lembro-me que este jogo até te saiu com um pack de três que era o Columns este e outro que já não me lembro não acho que era de futebol salvo erro salvo erro meus amigos viste curva à esquerda já estamos no máximo da moto a 280 km por hora vamos embora calma vai devagar Jesus vamos à direita sempre a fundo malto sempre a fundo né respira combustível está amazing depósito cheio isto é sempre a partir magnífico jogo joguei isto na Mega Drive aliás tenho este jogo para Mega Drive ainda e joguei muito em arcade mesmo sentado numa moto Ui, 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 ui Chabe, tá o meu Que esta menos de fio Vocês não sei se Se lembram Eu faz-me lembrar Este jogo faz-me lembrar O Michael Doan, campeão do mundo de motociclismo Na altura do Wayne Running também Era o Wayne Running e o Michael Doan O meu favorito era o Michael Doan Muito forte Dizia-se que era o único Na altura que conseguia Travar em cima do corretor Um excelente motociclista Brutal Antes do Valentino Rossi Claro, muito antes Acho que o Valentino Rossi Ainda era um bebezinho Vamos embora, meus amigos Hoje, já estamos aqui no stage 3 Calma, precisa de calma Ai ai, quis levante com um árvore na cabeça Trava, meu Isto é desacelerar E travar Eu ainda não travei Eu já desacelerei, meus amigos Já sabem, não deixem de comentar Caso queiram, claro Deixar o likezinho Na ajuda do desenvolvimento Da evolução do vídeo E também do canal do Chubby Se quiserem ver mais vídeos destes Com outros jogos Deixem o nome do jogo E consola Que eu trato do resto Dos meus chapas É a versão Mega Drive Calma Calma Ui, 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 ui Deixa eu ver Ai, 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 ai Se acalma Vamos Está, já estamos a meio do caminho Bom, já sabem O objetivo destes jogos É recordar As nossas memórias de infância Recordar a nossa infância Bem como mostrar À malta Que não conhece À malta mais nova Ou então E também à malta mais velha Que pode não conhecer este jogo Este tipo de jogos Este Arcade Classic Jesus É sempre para fundo, meus chapas É sempre para partir a louça Temos gasoil Neste caso, gasolina Chubby Não há motos a gasoil Acho eu Acho que da mocada Já foste, Chubby Não se pode perder aqui Já estamos muito avançados Ainda por cima Estamos em África Um calor no cassete 45 graus Bom, vamos à esquerda Isto já não vamos conseguir Já não vamos conseguir Acho eu Agora aperta com isso, Chubby Conseguimos Bora Está O problema não é as curvas O problema é esta malta aqui Que se mete à frente Até a mania que é esperta Nem faz pisca Nem o cacete Olha mesmo Ainda vou contra os catos O maluco Anda lá, Chubby Ai, ai, ai Que ias levando com uma palmeira Na cabeça, meu pote Amazing Calma, boa A curva A curva Vamos Anda, Chubby Já não vamos lá, meus amigos Vamos a perder muito tempo Porquê? Porque tocamos nos outros Eles não se desviam Eu sou mais gordinho Tenho prioridade Ah Ah Outra vez Bom, meus chapas Ficamos por aqui Espero que tenham gostado deste vídeo E já sabem A gente vê-se no próximo vídeo E tenham sempre bons sentimentos Dejamos Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL